Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa base pra bolo, tá? Eu vou fazer... Essa é só de dois andares, mas aí você pode fazer a quantidade de andares que você quiser, tá? E também, essa aqui eu vou fazer ela com 10 cm de diferença. Vou fazer ele de 20 cm e esse de baixo eu vou fazer de 30 cm. Mas você pode fazer também com a diferença de 10 cm ou de 5 cm. Você pode fazer... Se você for fazer muitos andares, você pode fazer 25, 30, 35, 40, tá? Aí vai... Eu vou dar a ideia de como você fazer e aí você vai fazer da forma que você quiser, tá? Bom, gente, outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que eu vou começar hoje... É como se fosse um quadro, assim, dentro do meu canal, tá? Ele vai ser só sobre coisas de festa, de aniversário, só ideias, assim, pra vocês, tá? Pessoal, deixem também aqui nos comentários, tá? O que vocês acham desse quadro que eu tô querendo fazer e deixem também sugestões do que vocês gostariam que eu fizesse. Então, pessoal, eu vou pegar aqui o papelão Paraná. Eu tô usando aquele mais fino, tá? Que, além de ser mais barato, ele dá menos trabalho pra cortar e tudo mais, tá? Então, aqui eu vou fazer a parte do bolo de 30 cm, tá? Daí, como é que eu vou fazer? Eu vou... Pra você marcar aí de 30... Deixa eu ver quanto que eu faço aqui, perdão, gente. Perdão. Aqui eu fiz de 20. 20 cm. Então, eu vou fazer de 30. Pra fazer de 30, eu vou ter que marcar... É... 15 aqui. Só um minuto. Pronto. Só tô vendo o meu espaço se vai caber, tá? Os 15. Então, o que a gente vai fazer? Se você tiver um compasso, você vai usar o compasso e fazer um círculo de 30 cm, tá? É... Como eu não tenho compasso, o que eu vou fazer? Eu vou marcar uma bolinha aqui, que vai ser o meio do meu círculo, tá? E aí, dessa bolinha pra cá, eu vou marcar 15 cm, tá? Porque quando eu pegar os 15 cm daqui e daqui, vai dar 30 cm de diâmetro. Dessa bolinha pra cá, eu vou marcar 15 cm. Pra cá, mais 15 cm. Aí, o que que acontece? Você vai marcar em volta de todo o círculo, os 15 cm, ou o tamanho que você for fazer. E o mais perto possível que você puder. Depois a gente vai ligar. Então, eu venho aqui e marco também 15 cm. Venho aqui e marco os 15 cm. E assim eu vou fazer em volta de todo o meu círculo, tá? Tá? Então, pessoal, depois que a gente fez todas essas marcaçõezinhas... Não sei se tá dando pra ver, na câmera, né? Olha, eu fiz bem pertinho mesmo. Não dá outra, tá vendo? Até aí, depois que a gente fizer isso, a gente vai ligar. Como se a gente estivesse ligando ela. Vamos ligar um pontinho no outro. Pronto, pessoal. Liguei ele todinho, tá? Esse método, ele dá bem certinho, tá, gente? Fica bem redondinho mesmo. Aí, vou pegar aqui o meu estilete, tá? Não achei pequeno, vou cortar com esse mesmo. E você vai cortar aqui, em volta do círculo, em cima da marcação que você fez. Passa duas, três vezes pra cortar e vai fazendo isso em volta de todo o círculo. Pronto, gente. Cortei todo o meu círculo, tá? Ele vai ficar assim. Se você quiser passar uma mistinha bem fininha aqui pra tirar esses negocinhos aqui, ó, que ficam, você pode estar passando, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Em vez de fazer outro círculo desse, a gente vai pegar esse que a gente fez, vai colocar aqui e vai passar o lápis, tá? Porque pra fazer o nosso bolo, eu vou precisar de dois círculos e de uma tirinha pra colocar na lateral, pra gente fazer uma parte do bolo, né? Não dá, digamos assim. Então, ele vai ficar assim. Aqui eu já cortei dois, né? Que esse aqui eu cortei de 20 centímetros e esse aqui de 30 centímetros, tá? O bolo, gente, você pode fazer com a diferença de 5 centímetros ou de 10. Você pode fazer... Por exemplo, como eu vou fazer só dois, no máximo três, nesse caso aqui, eu coloquei uma diferença de 10, né? Então, ficou 20, 30 e se eu fosse fazer um outro maior, ficaria 40. Se, cara, você quiser fazer um bolo... Então, se você quiser fazer um bolo de vários andares, se for muitos andares, aí você pode diminuir. Você pode colocar 20, 25, 30, 35, 40, 45, tá? Depende do bolo que você vai fazer. E do jeito que você quiser, né? Então, aí eu vou cortar esse outro círculo, porque eu vou fazer dois bolo... Dois bolo, eu vou fazer um de 20 e um de 30, tá? Vou fazer um de dois andares. E depois que você cortou o círculo, você vai cortar a tirinha da lateral, tá? Eu vou cortar ela com 10 centímetros. Então, eu vou pegar aqui o meu círculo. Vou pegar a minha trena e aí eu vou medir quanto que tem nesse círculo aqui em volta dele. Vou fazer uma marquinha aqui. Onde eu vou começar. Então, ele tem meia quatro. Eu vou cortar ele com meia cinco, porque eu sempre gosto de deixar um centímetro sobrando. E aí, no final, eu acerto ele, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou marcar 65 centímetros. A altura também você faz com a altura que você quiser. Eu vou fazer com 10 centímetros, tá? Porque eu acho que é uma altura boa. Mas se você quiser fazer com outra altura, não tem problema. Aqui eu tô mostrando só pra vocês a forma de fazer. E daí... Perdão, gente. A forma de fazer. Daí, as medidas, você vai colocar do jeito que você quiser, do jeito que ficar melhor pro seu bolo, né? Pro bolo que você vai tá fazendo. E aí, aqui, vou medir aqui em cima também 65 centímetros. Vou pegar aqui a minha régua e o meu estilete e vou cortar nas marcações que eu fiz, tá? É importante que você corte com o estilete, gente. Tá? Porque aí ele fica com o corte perfeito. Com a tesoura, eu acho que nem sei se conseguiria cortar. Eu nunca tentei. Sempre cortei com o estilete, mas eu acho que nem consegue cortar esse papelão Paraná com a tesoura. Então, pronto, gente. Tá aqui, ó. Os nossos dois ciclos e a parte da lateral, tá? Aí, agora, eu vou pegar a cola e o pincel pra gente poder começar a cantar. Então, pessoal, pra colar ele, eu vou usar aquela cola branca mesmo, aquela extra, aquela grande, assim. E vou usar também a fita gomada, tá? Uma fita gomada. Eu peguei essa azul porque é a que eu tenho. Essa aqui é de parede. Mas tem aquela branquinha, cremezinha também. Pra vender, pode ser qualquer uma, tá? Bom, é o que a gente vai fazer. Vamos pegar um círculo. E a gente vai passar a cola aqui nessa tela. A gente vai pegar aqui numa quina de uma mesa. De preferência de... De... Não é MDF? É, de MDF, de madeira, tá? E vai fazer assim, ó. Com o papelão. Que aí, ele vai ficar arredondado. Ele tanto vai ficar arredondado, como vai ficar mais fácil de você enrolar ele, tá? Tá vendo? Ó, como ele já tá ficando assim, arredondado. Você pode também até dar uma ajudinha assim com o dedo, com a mão. Fazendo assim. Tá? Pronto. E agora sim, a gente vai colar ele aqui no nosso círculo, tá? Vamos passar a cola, né? Vou pegar a fita crepe. E vamos colocar ele aqui. E vamos colocar ele aqui. Eu coloco ele, gente, ó. De forma que ele fique assim. Por dentro dessa tirinha que a gente cortou, tá? Não por fora. Ele vai ficar pra dentro. E aí, se você achar que tem necessidade, você pode deixar secar um pouquinho a cola. E depois continuar... A colagem. E aí? Então, pessoal, eu cheguei até aqui, ó. E aí, eu vou esperar ele secar um pouco, pra eu poder fazer essa junção aqui do final. E enquanto ele seca, eu vou também, pra dar uma firmeza maior, uma segurada maior, Vou pegar a cola e passar aqui nessa junçãozinha do meu bolo, tá? Ok? Então, pessoal, ele já deu uma secarada, tá? O ideal é que você deixe secar o tanto que você conseguir, tá? O tanto que dá pra você deixar, quanto mais ele secar, melhor. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um dos lados aqui... Um pouquinho... Acho que assim dá melhor. Um dos lados aqui, eu vou colocar ele até o final aqui. Vou pregar ele até... Até aqui o finalzinho dele, tá? Tá? Pronto, ó, gente, tá? Esse aqui, eu vou colar ele aqui até o final. Aí, eu venho com essa parte aqui por cima dessa... E vou ver a parte que tá sobrando pra cortar. Vou marcar ela com o lápis, ó. Ó, eu venho bem certinho aqui, como se estivesse colando por cima. Até chegar aqui, ó. Pronto. Quando chegar aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar ele aqui, tá dando pra ver, ó? Vou colocar ele assim. Ok? E claro que na mesa. Tô fazendo assim só pra vocês verem. E aí, ó, eu vou pegar e vou marcar aqui... A parte que tá sobrando que eu preciso cortar. Marquei com o lápis. Vou colocar a minha régua aqui. Em cima da marcação. Vou pegar o estilete e vou cortar esse pedaço que tá sobrando. Depois que eu fizer isso, eu vou passar a cola aqui. E fazer a mesma coisa que eu fiz nele todo. Colocar, colar essa parte aqui. Colocar a fita crepe. E também vou passar a cola aqui. E colar aqui um outro. Tá? Ele vai ficar assim, dessa forma. Vai ficar assim. E aqui foi a parte que eu colei um e o outro. Vou colocar as fitas pra segurar. Tá? E aqui, gente, ele ficou com uma pontinhazinha aqui. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma fita crepe e puxei daqui pra cá só pra dar uma puxada aqui nele. Tá? Pra não ficar com a ponta muito saliente aqui. E aí, depois, você passa a cola em todas as junções aqui dele. Do nosso bolo. Tá? Aí, a gente vai deixar secar de novo. Pra colocar essa parte aqui de cima. Tá? Essa outra parte aqui. Então, pessoal. Deixei secar. Tá? Aí, eu vou tirar essa partezinha aqui de cima. Que eu coloquei. E, pra finalizar o nosso bolo, a gente vai colocar essa tampinha aqui. Só que pra colocar essa tampinha, o que eu vou fazer pra ela não ficar entrando, né? Eu vou pegar um pedacinho que eu cortei dessa lateral. Igual essa lateral aqui, né? De 10 centímetros. Peguei esse pedacinho. Vou pegar o meu estilete. Fazer um corte aqui. Mas, eu não vou cortar ele total. Só vou marcar. Só vou, tipo, brincar, tá? É só pra marcar mesmo. Não corta. Daí, você vai virar aqui, ó. Porque você fazendo esse vinco, ele vira aqui com facilidade, tá? Vou pegar a cola. Passar aqui embaixo. E vai colocar aqui dentro, no meio. Pra quando a gente for colocar a parte de cima, ela não ficar entrando, tá? E aí, gente, do mesmo jeito que a gente fez aqui na parte de baixo, a gente vai fazendo essa parte aqui. Tanto faz a parte de baixo e de cima, tanto faz. Elas são iguais, né? Eu tô falando assim pra vocês entenderem. Mas, tanto faz. Então, pra colocar essa parte, vai ser do mesmo jeito. Você vai passando a cola aqui, ó. Nessa lateralzinha. Tá dando pra ver? Nessa lateralzinha aqui. E vai colar aqui com a coca na fita crepe. Ó, você vem aqui, coloca aqui. E aí, você pode pegar também a régua e apoiar aqui pra ele não ficar descendo quando você for colocar, tá bom? Então, melhor pra você trabalhar. Vou empurrar aqui com a régua. E aí, você vai fazendo isso em todo, em volta de todo... De todo o nosso círculo. Tá vendo? Colocou aqui, você abre aqui, ó. Pega a cola novamente e passa aqui. Tá? E vamos colar. Pronto, gente. A gente vai fazer isso em volta de todo o círculo. E aí, o nosso bolo vai ficar assim. Vou tirar esse aqui. Ele vai ficar dessa forma, ó. Dos dois lados. Tá vendo? E aí, você vai deixar secar. A parte que eu já fiz por primeira. Ela já deve estar seca, né? Mas essa que eu fiz por última agora, ela ainda não tá. Então, você vai deixar aqui ela secando. Se quiser, depois que tirar essa fitinha azul, você quiser passar um pouquinho de cola aqui, ó. Se você achar que vai ficar mais seguro, você passa, tá? E eu vou passar. Nessa daqui de baixo, eu não vou passar porque eu já passei por dentro. Mas nessa aqui, como não tem como passar por dentro, quando eu retirar as fitinhas, eu vou passar uma mãozinha de cola aqui, tá? Nessa emenda. Então, eu vou esperar secar e volto pra gente finalizar o nosso bolo. Então, pessoal, tá pronto o nosso bolo. Eu tirei todas as fitinhas azuis, né? Toda aquela fita gomada que tinha. E é esse o resultado. Aqui, gente, você pode estar cobrindo com o material que você quiser, né? Pode ser tecido, pode ser... É... V.A. Pode ser o biscuit. Então, aí você vai fazer da forma que você quiser, tá? Eu acho que ele ficou perfeito. O material que você colocar pra cobrir aqui, ele vai ficar bem legal. Porque ele ficou lisinho, né? Ficou bem acabadinho. Tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Não se esquece de se inscrever no meu canal. E qualquer coisa, se vocês quiserem que eu faça alguma coisa, assim como eu falei no começo, vocês deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Então, até os próximos vídeos. Tchau, tchau. E aí